Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, O meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, o pai de toda cor, quando ele lhe doura a pele, ao léu. Gosto de te ver, leãozinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, De estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só, Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, Arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, o pai de toda cor, Quando ele lhe doura a pele, ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar, Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, De estar perto de você e entrar no mar.